E aí clãs, sejam bem-vindos ao Intervalo do Café, eu sou Renato, eu sou Ricardo, e hoje a gente está aqui para mais uma análise barriete, desta vez de uma pessoa que a gente nunca trouxe no canal, e pedem muito, principalmente quem é fã do Kamaitashi ali, que é o Koda, Koda, Karo Diabo, logo de Karo eu já vejo aqui pelo enquadramento do vídeo que está aparecendo aqui enquanto está pausado, que o clipe segue meio aquela linha de, tanto Kamaitashi quanto Ghost Mane também usa bastante esse tipo de visual assim, né? É, mas a animação dos anos 625 a.C., né? É, Gordemar, acho show, nossa o cara já está julgando o vídeo pela imagem pausada, que é foda, né? Mas então, já quero falar para você, se você é novo no canal, assiste mais os dois vídeos, se inscreve se curtir, lembrando que a gente não faz só análise, a gente tem música nossa também, a gente tem vídeo nerd, então você curte, dá uma procurada aí, inclusive já recomendo o IPC Responde, que a gente postou domingo, está aí, card, é só clicar e assistir lá para saber o que é sobre nós. E tem lá uma galera que julga aí, ah, vocês não fazem canal pequeno, não sei o que, a gente respondeu no IPC Responde já, então vê lá, que aí você não fica comentando a mesma coisa 20 vezes, e também é o caso de, tipo, nós somos pequenos, aqui a gente não, que nem eu vi um comentário, tipo, pô, vocês têm que ajudar os canais pequenos, tipo, o que isso quer dizer, cara? Tá ligado? É tipo, eu tenho 19 mil inscritos, ainda, ainda, tá ligado? E já peço aqui uma ajuda para a gente chegar nos 20, falta só mil, a gente pegou 19 ontem, hoje a gente já está lá para 19 e 100, né? Então, dá uma compartilhada, se inscreve no canal, como eu disse, para fortalecer a gente aí, quando chegar nos 20 mil, aí sim a gente vai começar a fazer aquela parada lá que a gente falou também no IPC Responde. Então, se você não viu, vai lá. Exato. Agora, sem mais delongas, não esquece de contar. Um, dois, três e... Aqui, pause. Primeiro pause. Quem não conhece o canal, a gente pausa no meio da música para fazer uns comentários, né? Volta para o comecinho, para a gente não perder ali. A timbragem do violão já lembra também bastante o Kamaitachi que a gente comentou em algumas músicas dele, mais antigas, e que ele próprio comentou depois que é porque ele gravava no celular mesmo, então não era uma parada proposital, era uma parada de equipamento da época. E aí, se você estiver assistindo o Koda ou quem é fã dele, já comenta se é o mesmo caso aqui, porque eu gosto desse tipo de timbragem. Sim, ele lembra a Robert Jones, com esses caras que gravavam há mil anos atrás. Aham. Você ouve bastante o dedo arrastando na corda. Moço, de terno e gravata escura, por que andas de rua em rua, o que tanto queres achar? Moça, procuro as ossas escuras, são oprimidas de amarguras, e o que desejo encontrar? Não desejo nada além de trazer o bem, mas um pequeno preço me convém. Não conte pra ninguém, essas igrejas pode ter também, mas no final alguém vai ter de um preço a me pagar. Moço, mas não tenho nada, nenhum bem, pois essa minha causa vai além. Dinheiro estou sem, nenhum trabalho há anos a mim vem, e não tenho nada aqui a te ofertar. Mas não precisa, só tenha em vista que um dia, eu perdi voltar e o que se cria, um dia se perde essa magia, tem de acabar. Olha só. Moço, o que tu fez com a minha vida? Melhor do dia após dia, riqueza sempre a chegar. Moça, só trouxe a velha magia, que há muito tempo escondida, seu pai me fez aprisionar. Dá um pausa aqui. Só antes de você falar, esse personagem dele aí, que é o Diabo, né, claramente, me faz lembrar também, outro personagem que a gente vê na TV às vezes aí, quem assiste TV aberta aí vai pegar a referência. Aí seu pai me fez aprisionar, né, que é Deus no caso, né, provavelmente. Cara, a armação da música está bem feita, você tem aquela parte lenta, você tem uma palhetadinha lá, rapidinha. Que me lembra bastante bandolim, né? Lembra, essa é a parada mais estacata, né? Tudo bem feito, né? Você tem a mesma harmonia, você tem basicamente a mesma melodia, você tem a forma de expressar bem expressada, né? E você vê uma parada que, tipo, ele é sempre dentro da rítmica, né? E um eu lírico diferente também, né? Sim, é bacana. Seu pai me fez aprisionar, tem toda uma questão assim. E também é legal que ele conta uma história, é um diálogo, talvez ficasse muito show, não falando que está ruim assim, mas talvez ficasse muito show se tivesse uma participação de alguma outra pessoa, talvez uma menina cantando junto, etc. Mas assim também funciona muito bem, e só que talvez ele dependa muito do vídeo, né? Porque aparece lá anos depois e talvez você só ouvindo não consiga compreender que isso passou muitos anos. Isso, eu acho que quando você ouve essa primeira parte, você consegue sim. Bora! Aí já deu uma paradinha, tinha um caminhão. Gostei do dueto. Gostei do dueto. Vai ficar sozinha, sei que infelizmente nunca entenderá. Certa do dia ruim Perto de chegar ao fim Certos problemas assim Não tem como mudar Certa do dia ruim Perto de chegar ao fim Certos problemas assim Não tem como mudar Certa do dia ruim Perto de chegar ao fim Certos problemas assim Não tem como mudar Mas Um contrato foi vencido Mas o alma está comigo O que lhe resta é aceitar Pena Que a cobiça lhe controla Que me resta de amor Outro pecado encontrará Essa voz bem distorcida no fundo grave, né? E o canto também A melodia no fundo ficou legal pra caramba Que deixa de... Que é aquela voz que antes cantava junto, né? E que agora passa a fazer um... Passa a fazer uma vocalização, né? Interessante A forma de produção dele é bem interessante A forma como ele pega um negócio muito simples E ele vai acrescentando itens pra ela não ficar tão simples Isso é velho na produção, né? Você vê muito isso em música pop e tal Nem só na produção Eu digo até que isso é velho no mundo Ah, sim Você pega, por exemplo, música folk Tinha muito disso A produção que eu digo é a produção no mundo Não a produção de estúdio Eu digo a produção mesmo Ah, sim, a produção musical Harmonia, melodia e tal Porque aquilo lá Se você deixa ela do começo ao fim Só na mesma parada Fica meio... Igual, né? Monóton Fica monóton E é interessante porque te prende Te envolve Exato Deixa a sua atenção presa, né? Então você nota que ele vai adicionando coisas Ele adiciona no final Ele tem a voz mais grave Ele tem o... Que também conta bem a história Exato Ele tem o canto da nota Ele tem a voz principal trabalhando Você vê em partes dela Diminui a velocidade Ele aumenta a velocidade Isso é bacana Cara, eu gostei do trabalho dele Achei bacana Sim, parabéns, mano Talvez a gente veja nascendo aí Um estilo de música Ou uma corrente Não sei, vamos vendo Já nasceu Porque onde tem... Tem quantas visualizações tem essa música? Nossa, verdade Um milhão... É, então já nasceu Então, tipo... Tem ele, Kamaitachi Tem mais alguns outros que comentam aí Que a gente ainda não trouxe Eu acho bacana esse movimento dos caras Não é um tipo de música que me agrada Eu gosto do negócio mais violento O negócio mais puxado pro menor, assim Um negócio mais melancólico Não que não esteja Mas eu gosto de uma parada Um pouco mais diferente Eles ainda são bem pra cima Mesmo que a Kamaitachi Nas mais... Melancólicas dele Esse rapaz eu não sei dizer Porque é a primeira música que eu ouço Não é tão melancólico Quanto a gente tá acostumado Sim Mas então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Não esquece de seguir o Renato no Instagram Sim Não esquece de seguir o Intervalo pro Café O Rodolfo que é nosso editor Faz um trabalho excelente Um beijo, um abraço Falou Tchau 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 Tchau